Domingas, 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 eu preciso falar com você. Então, então, Fernandinho, você não precisa falar nada não, porque eu já pensei em tudo o que aconteceu. Você me deixou lá naquele palco, sozinha, e é o que dizem, né, Fernandinho? Uma imagem me vale mais do que mil palavras, então... Eu sei, eu sei, Domingas, mas olha... Eu não fiz por mal. Eu não fiz por mal, eu juro, eu queria te pedir desculpa, sabe, mas... Só que eu fiquei morrendo de vergonha. Imagino, imagino porque eu também fiquei morrendo de vergonha. Olha, mas você sabia o que você ia fazer, né? Já eu, eu fui pego de surpresa, eu não esperava aquilo, sabe? Até porque... Até porque... Até porque eu acho que... Que eu não tô preparado pra namorar com você, sabe? Ah... Desculpa. Ah, claro. Nunca. Claro, Fernandinho, eu já sabia. Aliás, muito obrigada por você não ter me dito isso enquanto eu não tava lá naquele palco. Obrigada, Jô. Olha, Domingos... Cara, eu te adoro, você é minha melhor amiga, você é incrível, mas... Mas eu acho que a gente deve continuar sendo assim, sabe? Amigo? Não, tudo bem. Lá, lógico, lógico, amigo, tudo bem, se eu soubesse que era isso que você queria de mim, eu nunca, nunca teria feito isso. Eu tô super bem. Tá tudo bem. E você, você não precisa vir aqui tripudiar não, tá, ô, Filipe? Garota, eu só vim saber se tava tudo bem com você. Tá, tá tudo bem sim, tá? Ô, Filipe, eu e a sua irmã, nós somos amigos, muito amigos e... E a gente só tava conversando. Tem razão, né, Fernandinha? A gente é amigos, muito amigos, só amigos, na verdade, né? Não era bem de mim que você queria ouvir uma declaração dessa, né, Fernandinha? Manda, pediu. Domingos existe, Filipe. Espera. Prefiro ficar com a Minnie igual a Débora, Filipe. Eu sou rejeitado, esculachado, mas, ó, a Luana é fio desencapada, irmão. É, pelo que cê falou, ela é muito doida mesmo, né? É uma pena, porque ela parecia ser legal. É, essas são as piores. A gente vai se envolvendo, se envolvendo, e quando vê, ó, tá na maior roubada. É, foi bom enquanto durou, não é isso que dizem? Que pena que depois dessa doideira toda aí, né, o Armando não conseguiu assistir o nosso show, né? Ah, Pedro, né? Mas, boa, às vezes não era pra cena, não esquenta não. Olha, depois a gente fala com o Armando, e quem sabe também não aparece um empresário bacana pra banda, hein? Nossa, que lugar sinistro, né? Aqui é o restaurante mesmo? Aham. E o que que eles servem aqui? Tripas. Boa, garota! Eu tenho certeza, Kiara, eu tenho certeza que o Fernandinho só não ficou comigo porque ele gosta da filha. Mentira, Dominga, será? Claro, claro, Kiara, olha, tá de tensão. Desde pequena, sabe, a Filipa sempre foi muito mais bonita do que eu, muito mais alta do que eu, muito mais magra do que eu, e o Fernandinho sempre ficou babando por ela. Mas eu vou tomar uma atitude, eu vou tomar uma atitude. Ai, amiga, cê tá pensando assim em lutar pelo seu amor? De certa maneira, sim. Kiara, olha o que eu pensei. Eu vou, ó, fazer uma dieta sinistra, vou ficar assim igual um palito, e eu vou conquistar o Fernandinho, custa o que custar, você vai ver. Quando me chama Dominga Gentil, versão magra. Quem dera poder tocar agora, mas pô, nem guitarra mais eu tenho. Ô, cabeção, libera a guitarra aí. Não, o que é isso? Pra quê? O que é isso, menina? Você não tá afim de tocar? Por que se lança? Angelina, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Vamos quebrar tudo! Não! 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 NEIN! No!